E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? É, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, jogo rápido esse vídeo aqui na Xeritigo, a gambiarra, pra gente poder usar um pendrive aqui nesse som original, hein? Então olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos ao vídeo! Bom, aqui na minha Xeritigo, né, conforme vocês devem imaginar, olha só eu tenho esse belíssimo som original aqui, ó, na USB, tá vendo? Porque, o que que acontece? Ele vem com aquele, com essa entrada estranha aqui ela não é uma entrada padrão USB, né? Deixa eu ver se tá rolando o som aqui daqui a pouco começa a rolar, tá rolando aí, ó mas o ponto é, tem esse adaptador aqui que você pode comprar, ó eu comprei esse adaptadorzinho no Camelot, ele é um adaptador chamado V3, né? Por quê? Porque é a versão 3 do USB, que é isso que a gente tem aqui então é muito simples, ó, você só coloca aqui o seu pendrive e já era, mano, dá pra você ouvir, eu tô aqui com um pendrive com 16GB de música e ele funciona isso que é claro, o único detalhe é que ele demora um pouquinho, quer ver? ó, vou desligar o som aqui, vou ligar olha só começou aos 50 segundos aqui, vamos ver quantos segundos ele demora pra começar a tocar a música ele demora um pouco, porque é um aparelho meio antigo, né? eu lembro que antes quando eu tinha menos músicas no meu pendrive, ele carregava mais rapidinho, tá certo? agora olha aí a demora esse aqui é um tempo que às vezes ele demora, já tá com 20 segundos aí, ainda não tá tocando nada quer ver? vamos ver 30 segundos demora 30 segundos pra começar a tocar a música então às vezes dá um desgosto, que você liga o carro, você sai da garagem, você para pra abrir o portão e fechar e a música começa a tocar, aí você desligou o carro pra abrir o portão e tal, ele já para aí quando você liga de novo, você vai andar, você anda uns 200 metros e ainda não tá rolando a música mas isso só por causa da quantidade de músicas que tem aqui é um pendrive de 16GB, né? esse pendrive eu usava ele no Ford Ka que eu tinha, no novo Ka ele ficava perfeitinho ali, oculto, né? você vê, a gente compra um pendrive minúsculo desse aqui, ó pra ficar mais disfarçado e aí como a entrada do som é essa, a gente tem que fazer essa gambiarrinha aqui pendurada mas isso daqui já tem mais de dois anos que tá aqui e não dá problema o único problema que você tem, às vezes, na hora que você vai ligar o pendrive é difícil, galera você tem que tirar, pôr tem que ter paciência até ele conseguir ler vou até mostrar pra vocês aqui, quer ver? ó, vou tirar o pendrive ó, só falta quebrar faz dois anos que eu me tiro ele daqui olha só como é que é a cabecinha dele aqui, tá vendo? é quadradinha você vê que é diferente isso aqui é de celular bem antigo lembrando, o projeto desse carro aqui é dos anos 2005, né? mais ou menos então, olha só aqui esse adaptador, ele custa 10 reais no camelô, né? tem uma entrada USB normal e a outra aqui olha o tamanho do meu pendrive olha que coisa linda, né? pra você ocultar só que, infelizmente, ele não encaixa aqui se ele encaixasse, ficaria uma coisa bem discreta mas como não, né? então, vem essa gambiarra aqui, ó a gente põe aqui encaixou, né? ô, Sherry, velho vocês eram sem vergonha também, né? nem pra adaptar o negócio pra trazer pro Brasil, mano os caras só pegaram o kit ia lá e mandaram, velho é uma falta de vergonha isso aí, né? tem umas coisas que eu acho que eu teria vergonha de fazer, velho na vida como é que os caras tem coragem de mandar pro Brasil uma porra de um pendrive desse, né? uma entrada dessa aí, ó tá ligado aí, ó 3 e 3 aqui no vídeo vamos ver quanto tempo ele demora pra carregar se é que vai carregar que às vezes ele não carrega, tá? conforme você põe ele assim, ó ele não carrega talvez carregue agora de primeiro sei lá tem hora que ele não carrega só o que você tem que fazer é ficar tirando e pôr no pendrive ligando, desligando até que uma hora vai tenhamos fé e sejamos persistentes, tá certo? o fato é garanto pra vocês, mano se você tiver um cabo desse aqui ele funciona você tem que olhar também se dá umas piscadinhas aqui, ó ó, foi foi de primeira demorou aí, ó praticamente 30 segundos também pra reconhecer o pendrive, tá certo? bom, aqui tem mais um detalhe interessante, né? pôr eu tenho 16GB de música não sei quantas mil músicas eu tenho nesse pendrive aqui, ó nessa setinha pra cima ou pra baixo é claro, né, galera? organize as músicas do seu pendrive por pasta, né? cada artista numa pasta senão você nunca vai conseguir ver todas as músicas tá vendo? por quê? aqui vocês veem que eu tô só numa pasta uma banda chamada Turn 6 Crazy Fists close your eyes eu acho que é Turn 6, é isso? acho que é, deixa eu ver bom, enfim não importa que banda é essa eu acho que não na Turn 6 quiser é outra banda aí que eu tô nem lembrando não pra falar da verdade é disturbing sei lá não importa que banda é o fato é cada pasta aqui tem música de uma banda então você vem nesse botão 4 aqui, ó agora mesmo tá tocando eu acho que é esse de si, né? olha só aqui você volta a pasta esse botão 6, ó tá vendo? diretório 7, 8, 9 10, né? ó, por exemplo Airborne tocando aí eu posso aqui eu alterno entre as músicas dentro da pasta do Airborne tá vendo, ó faixa 3 normalmente eu ponho uma pasta pra cada CD, né? mas, ó tá aqui as músicas, tá certo? e é importante o nome do arquivo começar com o número tá certo? se é faixa 1 você põe assim, ó faixa 1 o nome da faixa e tal porque é assim que ele vai ordenar e aqui é a organização por pasta essa banda aqui que é o Tim Lizy é isso? acho que é aqui Airborne de novo Alanis Morissette então você vê que aqui, ó tô alternando entre pastas sei lá quantas pastas tem aqui vamos ver, ó você vai reduzindo aí quando ela chega a zero ela vai pra última tem 191 pastas essa última banda chamada Zabomba, né? banda nacional nossa, yellow card, velho o que mais tem aqui? enfim deu pra entender, não deu não? você vai mudando, ó nossa, uma trust company, velho isso aqui é do caralho acho que só tem essa música é porque esse aqui, ó enfim words in windows deu pra entender, né? ele organiza mais ou menos em ordem alfabética as pastas é claro que se você essa aqui, por exemplo é o Whitesnake, né? se você vai colocar vamos supor se você colocou lá as pastas do seu pendrive em village people e depois você muda e coloca mais aí, tipo desordena tudo tá ligado? vai ficar na ordem as primeiras que você colocou só que é uma banda chamada Viela, velho banda nacional tive o prazer de tocar junto tocar depois dessa banda num show aí na época do New Bullet mano vixi, tem música aqui pra bater de pau, velho deu pra entender, né galera? aqui você avança a pasta aqui você volta e aqui você navega nas músicas dentro da mesma pasta sem esses comandos sem esses comandos aqui fica impossível você usufruir de um pendrive aí com 16GB de música então tá dada a dica, né? organize suas músicas por pastas antes de colocar no pendrive já era pra vocês terem ideia eu montei esse pendrive aqui também deve ter uns dois anos já pus todas as minhas músicas organizadinhas dentro dele isso aí Team My, hein? isso aí vem da época que eu tinha MP3 aqueles aparelhinhos MP3, MP4 a mesma estrutura que eu tinha no meu MP3 e no meu MP4 só copiei as músicas pra cá e já era deu certo deusid, hein? isso aqui era um Emocor da hora da época, hein, mano? então deu pra entender, né? aqui você volta a pasta e aqui você adianta a pasta e é importante que seus arquivos estejam em formato MP3 eu não sei se esse aparelho reconhece WMA é que tem tanta música aqui que pra eu sentir falta de alguma coisa é difícil, né, galera? vira aí 191 pastas de um cada pasta tem 10 músicas dá 1900 músicas já dá quase 2000 músicas né? fora as que estão fora de pasta então, já viu, né, galera? dica aqui do Cristiano pra você organizar aí o seu player você tem que pensar que isso daqui é um MP3 lembra aqueles MP3 que a gente comprava lá nos anos 2005? é o mesmo sistema daqueles MP3 é o que tem aqui então você tem que organizar por pasta que isso aqui não é como essas modernas celulares modernos que a gente tem que lê lá dentro do arquivo as informações pra saber que artista que é que álbum que é não tem nada disso aqui é organização de arquivos tá certo? então, mano esse aqui é o vídeo mais completo sobre você usar pendrive nesse CD aqui System of a Down primeiro CD dos caras esse CD era top hein, mano foi isso aí, galera foi um jogo rápido aqui, um videozinho rápido né? e não desista, mano se você comprar um adaptador e colocar no seu carro e ele não pegar de primeira não desiste tira, põe tira, põe tira, põe que uma hora vai funcionar tá certo? e aí depois se funcionar não mexe mais pelo amor de Deus não tira dali não tira não deixa ali que, mano tá aqui dois anos ó por mais que isso seja um produto de camelô tá aqui há dois anos galera virado assim não dá mal contato não dá nada é só não mexer que funciona beleza? então esse foi o Mundo das SUVs de hoje com essa dica rápida de Cheritigo aqui deixa seu like se inscreve aqui no canal esse aqui é o canal mais completo do mundo eu diria sobre Cheritigo sou o Cristiano se você está no canal do Cristiano aqui também tem vídeo todos os dias às nove da noite e no domingo não perca o quadro Jovem Tranquilão essa semana tá imperdível, galera tema muito importante e no domingo